Mestre Princesa, deixa eu dizer pra vocês, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma saia lápis bem rapidinho, tirando do molde de uma própria saia de vocês, tá? Eu vou usar esse zíper aqui, que é o zíper de 15, 18, eu acho que é de 18, esse aqui, ó. Ele custa R$1,00, R$1,20, esse aqui, a saia vai ser cor preta, porque é uma cor que eu não tenho, sendo saia lápis, eu não tenho a cor preta. E eu ia usar uma verde, mas pra aparecer mais no vídeo, eu peguei essa vermelha aqui, tá bom? E é por ela que a gente vai pegar, que a gente vai tirar o molde. Deixa eu mostrar pra vocês, o tecido é um oxford, ele não é um tecido fino, não precisa de forro, tá bem amassadinho. E a saia é essa daqui, que também é do mesmo tecido, oxford, tá? O que você vai fazer? Se tiver uma saia assim, ou qualquer saia, uma saia jeans também serve, aí você vai dobrar o tecido, como aqui, ó, já tem uma parte aqui e tem a outra, tá? Dobrou o tecido, não esquecendo, que eu tenho que falar aqui sobre os detalhes, ó, essa parte aqui, ela dá uma esticadinha, ó. Então, essa daqui é a que fica na base do quadril. E a que não estica, é a que fica na base do comprimento, tá? Então, você tem que observar isso quando você for cortar um pão. Aí, a gente vai pegar a saia, vai colocar aqui. Tem gente que faz dobrado, eu não faço dobrado, eu faço abertinho mesmo. Aí, eu deixo, ó, um centímetro e meio do lado e um centímetro e meio do outro, tá bom? E você vai vir cortando ela, pegando tudo certinho. Essa parte aqui de cima, você tem que deixar uma parte pra fazer o cós da saia. Essa daqui, ó, é como se ela não tivesse um cós grandão, ó. E eu não gosto desse tipo de cós, eu gosto daquele cós na medida de dois a três dedos, porque é bom pra apertar a barriga, entendeu? E agora, a gente vai cortar, pra esse vídeo não ficar muito longo, já tá aqui no tamanho. Deixa aqui a diferença da bainha, da saia. Então, o que que acontece? Eu vou deixar três dedos de bainha, pra poder fazer a bainha, tá? Deixa eu pegar um giz aqui. E então, eu vou fazer uma diferençazinha aqui mesmo, ó, usando minha própria mão aqui, ó. Ó, três dedos. E agora, eu vou vir aqui, olha, viu? Aqui é tudo no olhômetro, gente. É bem rapidinho mesmo, tá? Aí, pronto. Aí, agora, bora lá. Na fé e na coragem, gente, sem ter medo. Eu, antigamente, eu tinha medo de cortar pano e de estragar. Então, por isso que eu também nunca peguei pano de ninguém pra fazer roupa. Eu faço só as minhas roupas mesmo, tá? Então, como o pano vai ser seu, você aproveita e faz. Se você ficar com medo, você nunca vai fazer uma roupa, ó. Tirou aqui já. Aí, agora, a gente já vai aqui do lado. Bora pegando aqui direitinho. Depois, a gente vai acertando. Isso aqui é tudo, como diz o ditado, na grosseria, primeiramente. Ó. Aí, aqui, você já vai pegando aqui, porque essa parte, ela vai diminuindo, porque é a parte que vai pra cintura. Olha. Pronto. Aí, agora, cortar aqui. Não sei se vocês estão mandando pra ver, eu vou puxar pra cá. Ó. Essa parte aqui é a parte do cós. Eu vou deixar o quê? De seis a sete dedos. Tudo é assim, gente. Aqui, ó. Olha. Agora, tira todo esse pano daqui. Só vou pegar depois, quando for pra cortar o cós. E tá aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Como aqui tá todo na medida certinha, gente, fecha aqui. Vamos pegar esse pano e vamos dobrar aqui, ó. Olha só. Aí, você vai observar, ó, que esse pano aqui, ó, ele tá... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ele tá assim. E esse aqui, ele tá maior. Será que dá pra ver? Olha. Aí, eu vou ter que acertar aqui, pra ficar tudo bonitinho. Mas, sabe o que é bom? Porque você já observa que o pano, ele já vai ficando com o formato da saia. É mesmo. É só você costurar. Olha. E agora, corta aqui. Tira aqui esse biquinho, que eu não sei pra que esse bico na minha vida. Dá uma paradinha melhor bem aqui, ó. Não pode deixar nada, gente. Pronto. E aqui, já tá cortado o molde da saia, olha. Olha só. Viu, ó? Já tá cortado. E agora, uma parte dessa vai ser a frente e a outra parte vai ser a parte de trás, em qual eu vou colocar a zíper. A parte que eu vou colocar a zíper, ela vai ter que ficar mais larga do que a parte da frente. Então, eu vou ter que diminuir um pouco a da frente e a de trás vai continuar do mesmo tamanho. Eu não vou precisar diminuir, porque ela já vai diminuir automaticamente quando eu colocar o zíper. Tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui e volto já já pra mostrar pra vocês. Deixa eu pausar. Olha, aí essa aqui vai ser a parte de trás da saia. Ela tá dobrada, eu vou abrir aqui. O que que acontece? Você tem que pegar, ó, a ponta com ponta, juntar aqui. Porque aqui você vai saber aonde vai ficar o meio da saia. Pra que você dê um picotezinho. Essa aqui é a parte da vainha. E essa aqui é a parte do cós. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma picotadinha nela aqui, ó. Pegou aqui, deu um picotezinho. Ó. Porque aqui é que você vai saber aonde vai colocar o zíper, tá? E aí eu vou ajeitar direitinho aqui pra colocar o zíper. Depois eu trago pra vocês ele todo no alfinete. Aí você vai ter uma base mais ou menos. Ó. Olha, já cortei. Dobrei no meio e cortei. Certo? Aí agora a gente vai pegar o zíper. Olha aqui. E a gente vai fazer essa aqui. Essa aqui é a parte de dentro. Então, a gente vai virar assim. Não esquecendo que a gente tem que deixar de um e meio a dois centímetros livre. Que é pro cós, tá? Tem que dobrar ele. Aí esquece que dobrar esse aqui. É assim, minha amiga. É tudo no improviso. É tudo no improviso. Ó. Afinado. E já foi. Aqui. Olha só. Então, fica assim, ó. Tá? Tudo alfinetadinho. Na hora. É muito fácil pra gente costurar ele quando ele tá assim. É agora essa parte aqui. Aqui. Tem hora que parece que o bicho fica complicado. Tá? Aqui, ó. Aqui. Chegar bem pra cá. Pra poder dar de ver. Aí a gente pega essa parte aqui. E aqui. Olha como ficou. Dá pra ver? Ó. Tá? E aqui, desse lado, fica assim, ó. Olha. Deixa eu ver. Eu tô procurando um jeito que dê pra vocês. É ali, ó. Viu? Sim. Eu coloquei do lado errado. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Já cortei as duas partes. E então, uma parte ficou que é a de trás e a outra da frente que tá ali. A da frente, ela é menor. E a de trás, ela é maior na largura. Porque a gente precisa de espaço pra colocar, ó. O zíper. Tá vendo? O unho aqui é porque o tecido é preto. Não dá pra observar tanto, né? Mas, deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver que tá... O zíper tá cheio de alfinete. Porque a gente pega cada partezinha do zíper, olha. E a gente vai alfinetando. Pra que na hora que a gente for costurar, não tenha tanta dificuldade. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Aqui, ó. Tá? Eu vou tirar esse aqui. Aí, esse aqui, bora supor que é a parte de trás, tá? O lado mais fino é o da cintura. Que, no caso, é esse aqui. E o mais largo é a parte do quadrinho. Então, a gente pega o pano. Olha. Dobra ele no meio, tá? Corta ele no meio, que é onde vai ser colocado o zíper. Cortou. Aí, agora, o que é que você vai fazer? É agora ir com esse aqui, tá? Aqui, ó. Já está cortado aqui, olha. Aqui é a parte de baixo. Essa aqui é a parte de cima. Você vai pegar o zíper. E você vai dar pra observar. Porque, como o tecido, ele tá cortado. Você vai colocar o zíper numa posição. E vai observar direitinho como se coloca aqui o tecido pra poder costurar. Então, ele... Olha como ele já tá aqui, ó. Mas ele tá com alfinete. E eu vou ainda costurar ele, olha. Tá vendo? Ó. Atrás ele fica assim. Olha aqui, ó. Viu? Aí, aqui embaixo. Abaixo, bem aqui, ó. Tá aqui o zíper. Aqui é o final dele. Chega aqui, você vai juntar essas duas partezinhas aqui. Que é as duas partes do tecido. Aqui, ó. Vai juntar. E vai colocar um alfinetezinho bem aqui. Esse aqui é o zíper. Vai colocar um alfinetezinho bem aqui. Vai alfinetando toda a saia. Até onde você quer. Como eu não gosto da saia que tem aquele lascado atrás, eu fecho ela toda. Mas, se você não quiser, você pode deixar ela aberta embaixo. Mais ou menos cinco dedos, viu? Aqui assim, ó. Esse tamanho aqui, tá? Eu não gosto de saia lascada, não. Eu gosto dela toda fechada. Então, eu agora vou terminar aqui de fechar ela com alfinete. Porque ajuda muito. Gente, vocês precisam. Olha o tanto de alfinete que eu tenho, ó. Porque vocês precisam mesmo de alfinete. O alfinete ajuda muito a você não se perder na medida do tecido. Aí, eu já vou costurar ela ali. Deixando ela já preparada pra receber o cós, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Eu vou abrir aqui, ó. Toda no alfinete, tá? O alfinete tá aqui na parte de dentro. Ó. Aqui toda no alfinete, tá vendo? E o zíper tá aqui, ó. Aí, agora eu costuro de um lado, costuro do outro. E venho trazendo a costura pelo meio. Que é fechando a saia na parte do zíper. Falta ainda fechar nos lados, tá? Vou lá na costura agora. Olha. Aí, agora, eu já vou preparando, ó. pra costurar essa parte daqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente se vai fazer. Aqui, gente. Dá uma costuradinha aqui e já volto. Aí, quando você costura o meio da saia, deixa eu ver se tá demonstrando. Tá aqui, gente. É muito ruim fazer em pano preto, ó. Tá costurado já o meio da saia. Aqui, ó. Tá o zíper. Olha. É ele que tá faltando costurar agora. Mas, todo o resto daqui já foi costurado. E eu vou costurar agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, a parte do meio que já foi costurada tá aqui. E a aqui, que é a do lado. A do lado, olha. Olha ela aqui no alfinete, ó. Tá vendo? Toda no alfinete, ó. É a que é do lado da saia. Então, a saia, ela já tá assim, ó. Olha. Eu espero que vocês estejam pendendo isso aqui. Bora lá. Deixa eu mostrar. Eu já costurei aqui do ladinho, olha. Vocês tão vendo que eu deixo de lado assim, ó. De espaço. Um centímetro, um centímetro e meio. Tá vendo? Olha. Eu deixo porque aqui ainda vai ser feito o zigue-zague. Pra que o tecido não venha desfiar, tá? E sempre eu passo mais de uma costura. Porque como eu sou muito bruta, eu sou muito exagerada no meu espaço e tudo. Eu tenho medo de descosturar. Mesmo a linha sendo boa, tá? Aí, aqui é o zíper, olha. Vocês vão ver que eu fiz o zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Na linha, no tecido aqui do lado do zíper. Tá vendo? Olha. Aí, vim trazendo até, ó. Aí, aqui, nessa parte também, ó. Também fiz o zigue-zague. E aqui fiz uma costura. Mas, ainda vou fazer mais uma costura. Porque eu não confio só em nenhuma, tá? Aqui, desse lado aqui, ó. Também fiz uma costura. Tá? Ó. E ela ficou abaixo do joelho por enquanto. Porque eu ainda vou fazer a bainha, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui é a parte da costa, tá? Mas, eu vou virar aqui. E vocês vão ver uma diferença aqui na parte da frente. Gente, olha aqui, ó. Olha só. A parte da costa e a parte da frente. Antigamente, quando eu fazia roupa pra mim, eu sempre botava os dois lados do mesmo tamanho. Mas, é errado. O certo é atrás maior e na frente um pouquinho menor. Aí, o corte é esse aqui, ó. Você vem cortando e vai colocando no nível que vai pro lado, ó. Tá vendo? Olha. Tem que ser feito desse jeito. Na hora de fazer a bainha, não tem problema, não. Não dá atrapalho nenhum, tá? E eu vou lá agora. É... O que que eu vou fazer agora? Assim. Agora, eu vou emendar o cois. Porque aqui não tá com cois, olha. Eu ainda vou cortar a parte do cois. Já, já eu mostro pra vocês. Aqui pra vocês, a bainha da saia. Gente, tá horrível a câmera. Pera aí. Mostra aqui pra vocês a bainha da saia. Ela é nessa medida aqui, ó. De um dedo. Tá vendo, ó. Aí, como que eu consigo pra que ela fique organizadinha assim pra mim poder colocar o alfinete? Eu passo o ferro de engomar em algumas partes pra que dê certo pra me colocar esse alfinete aqui. Tá? Aí, depois que eu passar ali na costura, eu vou mostrar pra vocês como que tá a saia completa. Terminei com a saia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a bainha da saia. Olha a finura que foi. Ficou toda bem feitinha. A parte de trás, eu disse que ela tem que ser um pouquinho maior do que a frente. O cois. Ficou essa finura aqui. Deixa eu tentar mostrar. Olha aqui, ó. Ficou essa finura. Mas, por dentro, ele é maior. Ao invés de eu colocar as duas costuras, uma em cima e uma embaixo, mostrando a largura do cois, eu fiz somente em cima, colocando o restante do cois pra dentro. Vou mostrar pra vocês. Fica até solto, ó. Aí, a gente vai trazer o enlinhavado, né, do zigue-zague aqui. Se quiser, se não quiser, não precisa. Porque quando o tecido, ele tem isso aqui, ó, ele não sai desfiando, tá? Então, ó. Na medida de quatro dedos. Tá bom? E ficou essa costura, que é essa que tá aqui em cima, ó. E agora, eu vou mostrar a parte de trás pra vocês. Olha. Aqui ficou o zíper. Ó. Olha como ficou o acabamento em cima, olha. Bem perfeitinho. Glória a Deus. E tá aqui a saia. Meia amassadinha, mas tá aqui. Foi eu que fiz. Pronto, ó. Viu? E outra coisa. A gente olha ela assim, parece que ela é larga. Mas no meu corpo, ela não ficou folgada, não. Tá? Então, beijo. Até o próximo vídeo.